One Punch Man, soco 111, finalmente aparece Black Sperma ou o Sperma Negro, o executivo de nível dragão, poderosíssimo e diga-se de passagem, que nome meus amigos, que nome, mas não se deixe enganar pela sua aparência e esse capítulo teve confronto dele com o Samurai Atômico, será que o Samurai vai manter toda aquela arrogância diante de um oponente tão diferenciado? Clique em falar disto agora. Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo pra vocês, como vocês estão? Eu espero que todos vocês estejam todos muito bem, meus amigos, e olha só, capítulo 111 de One Punch Man, acabei deixando passar alguns dias, peço desculpas, não vai acontecer novamente, estava fazendo outros vídeos de história, acabou tomando um pouquinho mais de tempo, E quando o feito é lançado, já o capítulo 111, e vamos fazer aqui um review rapidinho, Samurai Atômico enfrentando o Sperma Negro, não consigo falar o nome do personagem sem dar risada, que é um personagem que vai ter muito desenvolvimento também na trama agora, na saga da Associação Os Monstros, é um personagem forte, poderoso, e One Punch Man, geralmente quando um monstro, um personagem tem um visual mais básico, geralmente ele é muito forte, E vocês vão entender aqui que eu vou falar um pouquinho sobre o Sperma Negro, vou dar um spoilerzinho da webcomica, ele fala um pouquinho da sua fraqueza nessa forma, porque calma, o Sperma Negro vai muito além do que vocês vão ver nessas páginas, ele evolui muito, ele fica muito mais poderoso do que você está vendo agora, o que você viu nesse capítulo. Então eu vou falar um pouquinho da sua forma inicial, de como ele está lutando agora contra o Samurai Atômico. Antes aproveita para escrever, se ainda não se inscreveu, ativa o sininho para receber todas as notificações de vídeos novos, semana que vem tem Anime Friends, eu estarei lá, se você for de São Paulo e estiver chegando lá e me ver, é só colar para a gente bater um papo. Vamos falar agora de One Punch Man, Soco 111. E através de um dispositivo de comunicação, o Imperador Criança notifica os outros heróis de que ele conseguiu voltar à superfície, que a missão de resgate do refém foi bem sucedida. Mizuki está bem impressionada com o Imperador Criança e como ele é poderoso, porque o Imperador Criança conseguiu resgatar e sair dali de uma forma até mesmo, saiu bem, vamos colocar assim que ele saiu bem lá do subsolo da Associação de Monstros, meio abatido, mas ele conseguiu sair bem. O Imperador Criança não liga muito para os elogios, não pensando muito sobre isso e ele quer fazer uma chamada, ele tenta entrar em contato com os outros heróis, então ele percebe que não há uma resposta vindo do dispositivo de comunicação de nenhum dos outros heróis e começa a se perguntar se alguém pode ouvi-lo, se aconteceu alguma coisa, mas mesmo assim não há resposta, ele começa a se preocupar, se entenderam a mensagem que ele mandou. Finalmente o Imperador pergunta a Seckingar se ele explicou a todos os heróis como usar o dispositivo de comunicação, e o Seckingar responde que talvez os heróis não consigam responder agora até porque eles podem estar dentro de uma batalha, tentando acalmar ali os ânimos, né? Mas ao terminar de falar isso, tem uma resposta vindo do dispositivo de comunicação diretamente de Zombieman, que acaba elogiando o Imperador Criança pelo que ele fez pelo resgate, e no mesmo momento temos o Máscara Doce também respondendo e dizendo que ele vai continuar a levar o seu martelo da justiça mais a fundo ali no subterrâneo. O próximo herói é o Deus Porco, que enquanto ele digere algo ali também elogia o Imperador Criança e tudo parece estar perfeitamente bem. Bom, nada parece fora do comum, mas tem uma última chamada, a voz final que ele escuta no momento que ele encerrar as transmissões é do Atomic Samurai, ou Samurai Atômico, que manda uma mensagem e fica batendo a cabeça ali no Samurai Atômico, ele é tipo quando você dá um celular para o seu avô utilizar, ele é confuso de como usar o dispositivo. Mas por fim, ele consegue falar e envia uma mensagem para todos, onde ele afirma que os heróis deveriam ouvir essa mensagem atentamente. Ele explica que encontrou uma outra criança dentro da base dos monstros e ali acaba surpreendendo o próprio Imperador Criança que não sabia dessa informação e decide voltar ao subterrâneo, mesmo todo baleado como ele estava. Ele se volta até ameaçador ali para o Agama, aquela criança que ele tinha salvado e o garoto está meio assustado. Diz outro herói, então se perguntam o que está acontecendo, porque tem outra criança na base, sem saber se os monstros capturaram outra pessoa ou não, além de o Agama, que começa a chorar ali dizendo que apenas queria ser resgatado e abandonou lá o Tarô, amigo de Garô, lá na base dos monstros. Bom, o Imperador Criança acaba pegando a sua mochila dizendo que agora ele vai voltar para lá e deixa o Agama com os outros heróis partindo para o subterrâneo novamente. Sekengar então pergunta ao Imperador Criança se ele realmente quer fazer isso, porque ele parece um pouco exausto, na verdade ele está todo acabado. Dizendo-lhe que a prioridade dele era resgatar o Agama e foi concluída a sua missão. Pergunta reafirmando novamente se ele não consideraria recuar. E o Imperador Criança dá a Sekengar um olhar extremamente perfurante que dispensa qualquer tipo de resposta. Nidlestar, o herói que estava ali, acaba repreendendo o Executivo por não entender que todas as vidas são igualmente valiosas. Mizuki então diz que eles também deveriam ajudar o Imperador Criança e os outros heróis. Então eles começam a caminhar ali em direção ao Imperador Criança, mas ele acaba recusando a ajuda deles. Dizendo para eles ficarem ali cuidando do refém. O Nidlestar, nesse aí, ele até pensa consigo mesmo sobre como os heróis da classe S são legais e como ele quer se tornar um herói de classe S para ser exatamente como o Imperador Criança. Eu realmente gostei de como o Imperador demonstrou o que é ser um herói. Um dos poucos personagens aí que a paródia foi um pouco deixada de lado, né? Para mostrar que tem uma evolução do Imperador Criança é muito legal. Como eu digo, o One Punch Man não é sobre o Saitama, mas sim sobre os outros personagens. O cara que é de capa só serve para fechar o arco quando ele chega. Então a cena muda para o Samurá Atômico e o Esperma Negro, o Black Sperm, o Executivo de nível Dragão. Como eu já disse, quanto mais simples o desenho do personagem, mais forte ele realmente vai ser dentro da série de One Punch Man. E esse nome então, meus amigos, como diabos um esperma virou mal. Seria ele o esperma do Blast, do Saitama? Enfim, bom, o Sperm Negro fica irritado ali porque o Samurá Atômico o atacou sem aviso no capítulo anterior e depois acaba zombando da introdução que o Samurá Atômico faz ali para ele. Samurá Atômico então acaba revidando, acaba ficando meio arrogante e diz que ele não tinha negócios a tratar com o monstro. E ambos começam a dizer que não esperam nada um do outro. Um fica provocando o outro e por fim Black Sperm faz o seu primeiro movimento. Ele cresce e fica com o braço, na verdade ele se transforma em um braço enorme e musculoso. E tem um painel até assustador da sua face perguntando se o Samurá está mesmo subestimando ele. Jamais subestime o Esperma Negro. O Samurá Atômico responde a sua pergunta com um sim. Ele vai se arrepender disso. O Samurá rapidamente corta aquele braço ao meio e menciona que ele já lutou com incontáveis monstros parecidos. Ele já teve diversas batalhas com bastardos muito iguais ao Black Sperma. Que se dividem, que aumentam, que se transformam para o Samurá Atômico que era só mais uma luta. Porém do corte que o Samurá Atômico fez no braço gigantesco do Esperma Negro acaba nascendo um outro ser muito parecido com ele. Ele pode se replicar e ele acaba até provocando o Samurá. Ele perguntando se ele acha que tinha a chance realmente de ganhar. Porque ele tinha um número incontável dele mesmo dentro dele. Milhares de Espermas fundidos em uma única entidade. E dizendo que não importa quantas vezes ele seja cortado, ele vai continuar se multiplicando. Porém ele tem uma fraqueza e eu já chego lá. O Samurá Atômico ainda subestima o poder do Esperma Negro. Ele rapidamente corta a cabeça do monstro ao meio enquanto ele estava falando. E continua confiante dizendo que ele só tem que cortar quantas vezes forem precisos para poder vencer o monstro. O Esperma Negro continua a zombar do Samurá Atômico. Ele já é uma zombação só por existir. Mas ele continua né. E o herói acaba derrubando ele mais incontáveis vezes incontáveis pedaços com um golpe de sua espada. Quando as peças começam a cercá-lo rapidamente. Milhares e milhares de peças e a se transformar em novos seres. O Samurá Atômico apenas corta novamente. No entanto elas apenas reaparecem e parecem não ter um fim. Um número cada vez maior de seres começa a se replicar e pular sobre ele. Até que ele cerca um Samurá Atômico de forma que fica impossível para ele confrontar esse grande número de clones do Esperma Negro. Eles cercaram ele completamente em todas as direções possíveis. E dizem que ele já perdeu. A luta já acabou e o Samurá Atômico vai morrer. Bom, o Esperma Negro parece ser muito confiante das suas habilidades mostradas. E a sua vontade de enfrentar o Orochi no começo da saga mostra que ele não gosta quando as pessoas o desprezam. Ele queria enfrentar o próprio Orochi. O Esperma Negro pode aumentar o seu estoque de Esperma através de ingestão de proteína. Então imagina ele tomando leite e lutando. Ele é forte. Esse poder de replicação dele que permite que em vez de ser morto, sempre que ele sofrer um golpe fatal que normalmente resultaria em morte, deixe o Esperma Negro se dividir em cópias parecidas e ainda maiores de si mesmo, torna ele muito poderoso. Porque se ele tiver um estoque suficiente de células, ele pode continuar se replicando infinitamente. No entanto, essa habilidade tem uma fraqueza já mostrada na webcomic. Se as cópias do Esperma Negro se decidirem juntar em um único ser novamente, esse ser que é mesclado, ele não pode se regenerar se for morto. Então fica aqui a fraqueza desse personagem. Ou seja, temos um caminho para a vitória. Mas o Esperma Negro tem muitos truques na manga ainda, meus amigos. Esperem porque esse personagem vai dar trabalho para todos os heróis de Rank S. Um capítulo legal, um capítulo apenas de passagem, né? Vamos ver nos próximos como é que vai ser aí o desfecho, essa verdadeira luta do Samurai Atômico. Mesmo assim, valeu para inserir esse personagem poderoso de nível dragão. Galera, é isso. Deixe seu review do capítulo 111 aqui nos comentários. Eu quero ler o que você achou desse capítulo. Você gosta desse personagem? Não vou perguntar se você gosta do Esperma Negro. Mas é isso aí. Obrigado por assistirem. Fiquem ligados. Até os próximos vídeos e fui!